Um rapaz Um rapaz Um rapaz Entre os que teimam em ficar Alguma prova de vida Entre eles Ou entre nós Quero ver Uma prova de vida Neste lugar A história Falou-me De contos antigos Escritos em dialetos Secretos Eu sem Entendê-los Evoquei presença De almas Que não quiseram Deixar-nos Tinham planos De ida sem retorno E vontade De conquistar o mundo Eu vi Vontade de entendê-las Vi-o brotar Nunca deu fruto Olhei em frente Mas não vi mais Alguma prova de vida Neste lugar Alguma prova de vida Entre os que teimam em ficar Alguma prova de vida Entre eles Entre nós Quero ver Uma prova de vida Neste lugar Vimos em fogo cerrado E de uma vez Quero ver Um sinal Meus irmãos Temos de ser o exemplo Por todos aqueles Cujos sonhos morrem Na quinta classe E em nome Dessa escolha Com uma pequena E frágil voz Uma criança Pode calar Multidões E que cresça Uma força Que nos quebre As correntes Que nos faça De novo Lutar Que os que foram Pensem em voltar E os que ficam Não olhem Não olhem O chão Essa voz Vai fazer-nos Voar Alguma prova Prova de vida Entre os que teimam Em ficar Alguma prova De vida Entre eles Entre eles Ou entre nós Entre nós Quero ver Uma prova de vida Neste lugar Quero passar Mais fronteiras Adotar capitais E bandeiras Ou que me esqueçam Nas fileiras Ainda há vida Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar